Oi galera de casa, mais um vídeo top do nosso canal, peço a você de casa que não é inscrito no canal, se inscreve no canal dê aquele likezinho, compartilha o vídeo, deixa o comentário, ativa o sininho aí galera, pra você estar recebendo notificação de vídeos novos que nós estamos postando diariamente, e galera de casa, hoje a gente vai estar falando um pouquinho desse relógiozinho aqui um relógiozinho Tecnet, a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele, as especificações dele, viu galera a gente vai estar mostrando ele aqui, ó galera ó, ele é um relógiozinho de pulseira de aço, viu, aquele aço aí tem esse modelozinho da Tecnet também, que ele vem com aquela pulseirazinha dourada, viu, que é cor de ouro isso aqui é aquela de aço branco, viu, aquele açozinho, ó e só lembrando também galera, que ele também vem várias cores aqui no mostradorzinho aqui, ó tem ele branco, tem ele verde, tem ele azul isso aqui é a corzinha, aquele azul escuro, né, quase preto, mas também tem preto também tanto ele tem, é, vários modelos da Tecnet, viu e também tem, tanto ele masculino como feminino aí a gente vai estar mostrando aqui um pouquinho dele, ó ele tem esse, esse tubarãozinho bem aqui galera, ó quando tem esse tubarãozinho que tá indicando que ele é a prova d'água, viu ó, ó, Tecnet ó, viu, a marca do Tecnet aí é que a gente vai estar, ó vendo aqui o que você está vendo aqui galera, ó olha, ó pulseirozinho dele muito assim, o material, ó aqui ó, ele é, ó, tem um, o tubarãozinho aqui também no fundo, ó, pra ver se vai em casa, ó, tubarãozinho aqui no fundo, que ele é a prova d'água, viu galera, tem aqui também na pulseira, ó, e tem também aqui dentro dele também aqui, ó, e aqui galera, a gente vai estar ensinando também um pouco aqui, como você acertar a hora dele, viu, ó, aqui ó, bem que sim, tá trabalhando já, a gente puxa aqui, ó, ó, só lembrando galera, que esse conteúdo pequeno aqui, ó, é, são as horas, esses aqui são, esse outro maiorzinho um pouco aqui, é os minutos aqui, maior que tem, esse mais fininho aqui, são os, os segundos, viu galera, segundo que ele vai, ele passa aqui 60 segundos, aí que dá um minuto, viu, é, aqui ó, a gente, se vocês quiserem acertar, ó, vem aqui, ó, são, seis horas, viu galera, ponteiro pequeno em cima dos seis, e o maior lá, em cima dos doze, seis horas, ó, eu quero acertar aqui pra, hum, deixa eu ver aqui, nove horas, aí galera, ponteiro pequeno, tem que chegar até em cima dos nove, ó, ponteiro pequeno em cima dos nove, o maior em cima dos doze, ó, então são nove horas, eu quero botar, deixa eu ver, nove e vinte, aí galera, vocês contam, ó, são cinco minutos, ó, nove e cinco, mas de um, de um pra outro, são cinco minutos, ó, aí ó, do doze até esse um aqui, são cinco minutos, então são nove e cinco, aí vocês contam, ó, nove e dez, aqui ó, em cima do três, já são nove e quinze, que já se passaram quinze minutos, lá do doze pro três, viu, e aqui, ó, nesse outro aqui, ó, pronto, marcando pra nove e vinte, aqui ó, nove e vinte, aí só apertar aqui, ó, já travou e começa a trabalhar lá já, ó, nove e vinte e um agora, tá dando, ó, Pois é, galera, é muito simples você estar acertando, viu, ele, ó, se quiser marcar aqui, vamos por agora que eu marcar doze e trinta, ó, aí você eleva o ponteiro pequeno até o doze, ó, até o doze, ó, pronto, galera, ó, Doze e trinta, o ponteiro não ficou muito bem em cima do doze, porque já, já doze e trinta, já vai começar, vai, começar já a passar já por uma hora, já, ó, Olha, ó, quando chega bem aqui, ó, o ponteiro maior chegou já em cima, já é uma hora, já, ó, Aí aqui já é um e cinco, um e dez, um e quinze, um e vinte, um e vinte e cinco, um e trinta, um e trinta e cinco, um e quarenta, um e quarenta e cinco, Um e cinquenta, um e cinquenta e cinco, duas horas, viu, ó, aqui, ó, deu duas horas, bem em cima mesmo, ó, Pois é, galera, esse foi mais um vídeozinho aí pro nosso canal, viu, peço a você que não é inscrito, que se inscreve no canal, Daquele likezinho, compartilha o vídeo, viu, galera, esse que foi mais um conteúdozinho aqui desse relógio Tecnético que a gente mostrou aqui, ó, É um relógiozinho todo de, por ser de aço, aquele, aquele aço prato, ó, A prova da água, galera, também, esse aqui é um relógiozinho masculino, mas também tem ele feminino também, Que ele é um pouco menor também, viu, galera, muito bonito, muito bom o peso dele, ó, Muito bom, galera, viu, ele, Então tá, galera, então, até o nosso próximo vídeo, se você tiver gostado desse conteúdo, Quando você deu o likezinho aí, se inscreve no canal, que não é inscrito, viu, galera, E até o nosso próximo vídeo, eletrônicos em casa, Um abraço, e até logo, galera.